Os senhores aprovam o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. O orçamento seja aprovado no dia de hoje, como está previsto, já na próxima semana, talvez nessa ainda, antecipar a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do NSS. Olá, tudo bem com você? Eu sou Adroaldo Portal e hoje volto aqui ao canal para falar sobre essa novela da antecipação do 13º. Ninguém aguenta mais falar disso, nem esperar. Desde janeiro o governo promete o pagamento, prometeu para fevereiro e na semana passada veio a grande notícia. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, no vídeo que eu exibi aí no começo, falaram que votando o orçamento, e o orçamento foi votado naquele dia, dia 25, eles iriam pagar imediatamente o 13º dos aposentados e pensionistas. Passada uma semana, novamente um grande silêncio no governo sobre esse tema. O orçamento foi votado, está lá com o presidente da república para ele assinar, como acontece com todas as leis. Como vocês que acompanham aqui o meu canal já sabem, quando o Congresso aprova uma lei, o governo tem 15 dias úteis, o presidente tem 15 dias úteis para assinar, e o prazo para ele assinar essa lei vai até dia 22 de abril. E aí fica a pergunta, ah, mas então é isso, o governo precisa esperar o presidente assinar para pagar? Não precisa. A prova disso é que agora, terça-feira, o governo anunciou que vai pagar a primeira parcela do auxílio emergencial. Ou seja, não precisa esperar o orçamento ser assinado. Então, fica aqui a grande dúvida, né? Por que a demora? Há quem diga aí na internet que o presidente não pagou o 13º ainda, porque o orçamento aprovado pelo Congresso tem problemas, e talvez o presidente tenha que vetar alguns textos. Uma parte do texto é verdade, mas todo ano acontece isso. O orçamento é uma lei muito complexa, muito grande, muito extensa. É uma lei que estima todas as receitas, arrecadações de imposto do governo e todas as despesas que ele vai ter ao longo do ano. Todo ano há divergências entre governo e Congresso sobre o texto do orçamento aprovado. E como é que isso se resolve? O presidente da república, na hora de assinar a lei, ele escolhe quais aqueles trechos que ele não concorda e veta. E ele, fazendo isso, ele cancela despesas que ele não terá. Os aposentados e pensionistas não têm nada a ver com isso. Ou seja, não serão impactados por essas mudanças. Os cortes que serão feitos pelo presidente do orçamento vão preservar as receitas para pagamento de aposentados e pensionistas, porque são receitas obrigatórias. Então, não há desculpa, não há motivo para essa demora. Portanto, é fundamental continuar pressionando o governo, falando desse assunto todos os dias, cobrando as autoridades para que esse pagamento seja agendado e pago. Eu acredito que, em que pese todos os desenganos, todos os adiamentos, todas as quebras de promessa e de palavra, tanto do presidente da república como do ministro Paulo Guedes, vão se esgotar agora no mês de abril. Eu creio que o décimo terceiro será pago ao longo de abril, ou junto com a folha, que começa a ser paga lá no final do mês de abril, ou então numa folha complementar. Não tem outro jeito. Precisa ser pago, porque todas as exigências que o governo fez para antecipar o décimo já foram atendidas. Então, só falta mesmo o pagamento. E como eu sempre digo, o décimo terceiro não é uma despesa que o governo vai fazer e que vai onerar o governo. Já é um dinheiro carimbado que o governo tem que gastar com os aposentados. Então, não há motivo para essa postergação. O que há, sim, é uma tremenda má vontade, uma falta de respeito com os aposentados e com os pensionistas. Vamos continuar falando todos os dias nesse assunto. Vamos ficar pressionando, criticando, cobrando o governo, cobrando o ministro Paulo Guedes, reclamando junto ao INSS para que esse pagamento seja feito o mais rápido possível. Até porque não é nenhum favor pagar o décimo terceiro dos aposentados. É um direito. É um direito. E no período tão difícil como esse da pandemia, com tanto desemprego, com tantos familiares de aposentados em casa, sem trabalho, o pagamento antecipado do décimo terceiro, certamente é um respiro muito necessário para as famílias mais humildes desse país. Tá bom? Grande abraço e até amanhã.